Salve, rapa! Beleza? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos ao canal do Ferrez mais uma vez. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve aí, compartilha, toca o joinha e manda um comentário depois do que você achou. E segue os outros vídeos que eu ando postando aí, de repente, tem algum assunto que te interessa, desde literatura, quadrinhos, até o cotidiano, beleza? É o seguinte, rapa, hoje eu tô aqui na Celo Povo, né? Tô arrumando o estoque. Pra quem não sabe, é uma editora, ela tem um puta trampo de estoque pra organizar. E ainda pior que tem as coisas da Onda Sul aqui, ó, que eu tive que organizar também pra caber. Os adesivos aqui, os adesivos mais usados da Zona Sul de São Paulo, certo? Tive que organizar e aqui tá uma parte do estoque e outra parte do estoque tá aqui, certo? Por quê? Porque se você não tiver estoque, você não tem operacional pra poder distribuir nas lojas, reabastecer a Amazon, as Comic Shops, certo? Então hoje é dia de organizar. Estamos tirando essa mesa daqui, ou seja, mas esse vídeo eu pensei em fazer com vocês, e até vou sentar aqui pra depois o pessoal ficar reclamando e falar, caralho, tô até tonto, mano. Eu pensei em falar um pouquinho com vocês hoje. Eu ia abranger até essa questão do dono da Havan, que tá devendo, né, mano? O velho da Havan lá que tá devendo 2,5 milhões, se eu não me engano, de impostos aí, que o cara deu anublado nos impostos. É muito louco, porque esses caras têm um discurso contra vagabundo, contra mimimi, eles se dizem os empresários, né, mano? Os empreendedores, os caras que dão oportunidade. E na verdade você vê aí que os caras vão tapeando tudo o que podem, vão ferrando o país. Além das suas opiniões toscas sobre tudo, eles vão ferrando o país com, né, mano, com dinheiro mesmo. Esse dinheiro aí que ele deve ter injetado na campanha do Bolsonaro, com certeza ele tirou do próprio imposto, né, mano? Tirou do imposto que é pra gente, pra retornar pras escolas, pras universidades. Esses caras também odeiam ensino, odeiam cultura, odeiam saúde, odeiam tudo. E o tema que eu queria abranger hoje é um papo que eu tava levando com o meu parceiro, com o Alexandre Maio, ontem. E a gente concluiu o papo hoje, porque eu falei pra ele que a gente tem que se manter vivo. Essencialmente vivos. O nosso dom maior é a vida, mano, tá ligado? E esse governo, ele faz de tudo pra destruir a nossa vida e a vida daqueles que pensam diferentes deles. Até os que pensam igual, rapaz, sabe? Até os que pensam igual... Deixa eu pôr essa câmera aqui estabilizada. Até os que pensam iguais a ele aí, ó, também estão com a vida em risco. Porque o cara pedir pro próprio povo dele, o próprio público dele, certo? Ir no hospital, ver se é isso mesmo, se tem contaminação mesmo, se tem gente morrendo mesmo. Caralho, velho, como o cara pode ser tosco dessa maneira, né? Foi a declaração do presidente aí, se eu não me engano, ontem, tá ligado? Então, o que que eu queria abranger? Mano, eu vi várias pessoas, passei por uma comunidade extremamente, né, mano, deficiente de várias coisas, e vindo uma vida bem sofrida também, como muitos de vocês estão do outro lado. E sempre que a gente tentou passar por tudo isso, é passar vivo, né, mano? A gente vai perdendo coisas, vai perdendo uma favela, uma reintegração de posse, como eles dizem, né? Vai lá e destrói tudo que a gente tem, arranca os barracos do lugar, mete trator, e a gente recomeça tudo de novo, começa trabalhando de novo, vendendo suor de novo, pra poder se reerguer. E aí, o que que a gente tem? A vida, essencialmente a vida e a família, certo? Os amigos também por perto e tal. Então, é muito, muito importante nesse momento, Rafa, que a gente tá passando por essa pandemia, que tá passando por tudo, tudo de ruim, né, que tá acontecendo na nossa vida e na vida das pessoas também, é muito importante você pensar isso, ó, o foco é se manter vivo. O foco é se manter viva, tá ligado? A gente não pode dar o privilégio de perder o dom mais precioso que a gente tem, que é a vida nesse processo. E aí, a gente tem que saber também travar as batalhas com estratégias, com sabedoria. Aquela coisa que eu falei no outro vídeo, da gente construir realmente em volta dos nossos temas, vamos voltar a falar disso, vamos voltar a falar dos nossos temas. Nós entramos nessa luta, e eu entrei nessa luta muitas vezes, pro meu povo ter mais informação, pro meu povo ter mais cultura, e pro meu povo, principalmente, ter acesso, acessibilidade à comida, acessibilidade a morar bem, acessibilidade a ser tratado com respeito. Porque se a gente constrói o país, se a gente é a mão de obra que levanta esse país, por que que a gente não é tratado com respeito? Pela polícia militar, pela polícia civil, por que a gente não é tratado com respeito pelos políticos, inclusive, é um tema que muita gente tá me perguntando, cadê os políticos nas periferias? Então, senhores políticos, não adianta ficar me pedindo live, me pedindo participação nos programas, eu não vou participar, porque vocês são ausentes aqui. Então, a gente tá coligado e tá participando de verdadeiras questões, de gente que tá entrosada no tema, tá ligado, Rapa? Então, temos que voltar a falar dos nossos temas, temos que voltar a focar nas nossas urgências, na nossa saúde, na nossa educação, nas comunidades periféricas, nas construções de bibliotecas, nós temos muita luta ainda. A gente sabe que muita gente que engrossou essa onda, né, pela morte de George Floyd, infelizmente, essa onda que veio resgatar um pouco do orgulho negro, que ainda tá florando na Inglaterra, nos Estados Unidos, e por aqui também, é muito importante essa onda também. Mas a gente sabe que tem muita retórica, tem muita gente com papo fiado, com conversa fiada, falando água, que, na verdade, tá querendo ali dar um espacinho pra uma pessoa negra dentro do canal dele, muitas vezes tá deixando o cara fazer a coluna do jornal, tá deixando o cara aparecer ali numa reportagem, mas de acesso mesmo, as pessoas pobres, periféricas e negras continuam tendo o pequeno acesso, dado muitas vezes só nessa época. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que nos tornar produtores desse conteúdo, nós temos que nos tornar agentes dessa nossa luta, tá ligado? Se a gente ficar sempre esperando o espaço do outro, se a gente ficar sempre contando com a benevolência do outro, a gente vai estar sempre como codiovante da nossa própria história. Então o papo que eu pensei em trocar com vocês hoje aí, e se você curtiu, se inscreve no canal, dá um link aí, e desculpa a correria, mas que eu também tenho que trabalhar aqui hoje, tá ligado? O papo que eu pensei em a gente trocar é isso, se mantenham sadios, se mantenham vivos, se mantenham com a mente sã e o corpo sã também, pra em primeiro lugar a gente passar essa pandemia, pra gente passar essa crise. E aí depois a gente vai correr atrás da parte financeira, e junto disso nós vamos colocar as nossas escolhas, as nossas opções, tá ligado? E forçar, forçar esse Estado, forçar o sistema a poder aceitar as nossas lutas também. E forçar muitas vezes, não tô falando de você fazer uma barricada, de você sair na rua, se expor, forçar intelectualmente também, participando de coisas grandiosas, montando núcleos de cultura, núcleos de saber, tá ligado? Porque aí quando a gente revisiona a nossa história de forma correta, a gente vê que a gente tem muito o que mudar ainda, tá ligado, Rápio? Então o papo é meio hoje, é meio esse aí, diz o que você achou, comenta aí. Tem muitas vezes, tem muita coisa acontecendo no país o tempo todo, e às vezes eu tenho vontade de falar dessas questões, principalmente as políticas e culturais, mas tem hora que a gente tem que ter esse papo no olho no olho, tá ligado? Esse papo, essa conversa de progresso, pra nossa gente poder falar de progresso, pra nossa gente poder falar de saber economizar, pra poder investir nas nossas causas, de saber se retirar e fazer uma estratégia positiva em prol das nossas causas, das nossas famílias e dos nossos negócios também, por que não, né? Pouco se fala dos negócios das periferias, pouco se fala dos negócios culturais, então quando um autor de livro, um músico, ele vai requerer ali perante a editora, ou perante a sua gravadora, ou o seu contratante, um bom contrato, falar da parte financeira, ah não, mas pô, vai falar disso, parece que o periférico e o dinheiro, como já diz um grande rapper, são palavras rivais, e nós não somos palavras rivais, tá ligado? A gente tem que saber lutar pelas nossas causas, a melhoria do nosso povo, trazer a nossa comunidade junto, mas muitas vezes também, a gente tem que prevalecer, dentro do nosso protagonismo, tem que saber chegar e trocar ideia, e falar, irmão, você vai me pagar como você paga o outro músico, você vai me pagar como você paga o outro escritor, né? A gente tem que, eu creio muito nisso, né, mano, e aí é uma opinião minha, que a gente tem que ser donos também das nossas coisas, proprietários das nossas coisas, principalmente para poder trazer os nossos para perto, para poder privilegiar os nossos, como que você vai querer que um autor de periferia, ou uma escritora de periferia, ou um cara que mora no centro, numa situação desprivilegiada, mora em situação de rua, ele vai ter acesso a algo de cultura, se os congenitores da cultura, as pessoas que coordenam a cultura, não são dos nossos, não sabem das nossas dores, não sabem das nossas causas, tá ligado? Assim também é na política, a política é a mesma coisa, se você colocar a gente lá, que não tem a ver com as suas dores, essas pessoas vão saber como operar um estado em favor das nossas coisas, das nossas questões, certo? Então acho que eu já me promulguei demais, eu queria aí agradecer a todo mundo que está na sintonia, está sempre mandando um toque, dizendo como a gente melhora uma coisa a outra, tá bom? E mandar um abraço para vocês, compartilhe o vídeo, se tiver aqui 10 segundos desse vídeo que serviu para você, eu não quero pregar de nenhum momento a verdade absoluta, use esses 10 segundos e jogue os outros 9.50 minutos fora, tá bom? Porque o importante aqui é a gente exercer o senso crítico, exercer as ideias, que está faltando a gente exercer as ideias e marcar território para poder o nosso povo avançar, tá bom rapaz? Se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo e daqui a pouco a gente volta aí, deixa eu terminar a organização aqui da Selo Povo e da Comic Zone que dá um trampo. Axé, saravá! E aí,